Direto da redação A UAB Rio de Janeiro está lançando um programa, um projeto em homenagem à consciência negra. E eu vou aqui conversar com a Cláudia Freitas, jornalista do Portal Rio, que já está comigo virtualmente aqui nos estúdios. E eu vou dar um bom dia aqui. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente o Direto da redação. É isso mesmo, Roberto. No último fim de semana, nós tivemos a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E além disso, nós estamos atravessando a década internacional de afrodescendentes. E todos esses eventos, essas datas comemorativas com temática racial, elas acabam contribuindo para a implementação de medidas e políticas públicas voltadas para o combate às desigualdades e ao racismo. E também é esse objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, a UAB Seccional do Rio de Janeiro, que está lançando hoje o Tributo Advocacia Preta do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, ele foi idealizado pela Associação Advocacia Preta Carioca. E nós estamos agora aqui no nosso link, no nosso ao vivo, com a presidente dessa associação, a doutora Ângela Borges Kibangu, que vai falar com a gente e vai dar mais detalhes sobre esse tributo para a gente. Bom dia, doutora Ângela, bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela entrevista. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço o carinho do convite. Estamos aqui para escurecer esse fato histórico que vai acontecer hoje às 18 horas. A senhora pode dar mais detalhes para a gente? Quando vocês idealizaram esse projeto, o que vocês imaginaram, o que vocês esperam que ele traga de benefício para a sociedade? Perfeito. Além de estarmos no meio da consciência negra, nós também estamos na década do afrodescendente, como foi falado, né? Que dura de 2015, de 2017 a 2024. Espera aí, deixa eu pegar aqui. É uma resolução da ONU, é 68237. Esse projeto é da doutora Carla Lima, que é uma das conselheiras da Advocacia Preta Carioca, que requeriu a ordem dos advogados do Brasil, que fosse dado a nós uma parede de memórias de pessoas, advogados, pretos, se destacaram dentro da advocacia. Veja, nós temos dentro das ordens, das seccionais do Brasil, várias paredes de homens brancos e héteros, né? E essa parede é uma parede histórica, quando hoje serão levantados. E eu disse que levantados, porque para o pensamento ancestral africano, nós só morremos quando somos esquecidos. E hoje nós estamos trazendo à memória cinco colegas, né? Entre eles, duas mulheres que serão lembradas para sempre nesse tributo da advocacia preta, dentro da ordem dos advogados do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro. A senhora pode falar para a gente um pouquinho dos nomes que vão ser homenageados, um pouquinho desses homenageados. Nós estamos homenageando, deixa eu colocar o auxílio luxuoso, né? Nós estamos homenageando hoje cinco colegas, né? O doutor Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que foi o fundador do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é dali que nasce a ordem, a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Luiz Gama, que é o patrono da advocacia brasileira. A doutora Almerinda Farias Gama, que é uma mulher fantástica, que é uma sindicalista, uma mulher que esteve dentro de sindicatos e tudo mais. E também temos a doutora Zélia Velma, que foi a criadora da OAB Mulher. Fora isso, nós temos o nosso querido jurista, que nós perdemos em 2020, vitimado pela Covid, o doutor Nelson Joaquim, que era um intelectual, um camarada que foi vice-presidente da Diretoria de Igualdade Racial da OAB de Janeiro, da qual eu sou membro. E a presidente, a madrinha da advocacia preta carioca, a desembargadora Ivone Feira Caetano. Então, hoje é um dia histórico para a advocacia fluminense, para a sociedade brasileira, para a comunidade preta do mundo, porque nós estamos lançando a OAB de Janeiro, é vanguardista, com a sensibilidade da presidência, doutor Luciano Bandeira, e da nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, que é a pessoa que possibilitou que isso acontecesse nesse dia histórico. E o mês de novembro, ele foi escolhido justamente em função dessa referência que a gente tem do dia da consciência negra, zumbi, foi justamente por isso? É também por isso. Quando nós falamos com a nossa vice-presidente, nós usamos esse bom argumento da década afrodescendente, e que a ONU, quando estipulou, pensou que deveria ter atitudes para celebrar essa década. E o Brasil, a gente não tem notícia de que alguém tenha feito alguma coisa. Então, novamente, a ordem é vanguardista. E também usamos, que teria que ser nesse mês, porque esse mês é o mês que nós comemoramos o novembro preto, o mês da consciência dos pretos do mundo. Então, esse evento é um evento dos afrodescendentes, de todos os afrodescendentes do Brasil e do mundo. Porque, para nós, nesse pensamento africano, não existe eu, existe nós. Então, tudo o que está acontecendo pertence a toda a comunidade jurídica, mas a todos os afrodescendentes que nasceram no Brasil e fora deles. Está certo. Chega aí para reforçar, então, essa temática nesse momento tão importante. Doutora Ângela, a senhora pode falar para a gente rapidamente um pouquinho sobre o trabalho da Associação Advocatícia do Advocacia Preta Carioca? Claro. A Advocacia Preta Carioca foi idealizada, né? Eu passei a pensar que os advogados pretos, não é que eles são advogados como qualquer outro advogado, né? Mas, infelizmente, a gente vive num país que é estruturalmente racista, né? Então, eu fiz a mesma prova de ordem de qualquer colega, né? Eu fiz uma faculdade de direito, tive que cumprir todas as matérias, né? E tive que passar nessa prova para ter uma carteira de advogado. E, infelizmente, a gente percebe que, como eu estou falando, nas paredes da ordem não tem uma memória de uma pessoa preta, né? Nós não temos, ou não tínhamos, porque daqui para frente, eu quero dizer que a gente entra numa nova fase da história dos advogados, né? Dentro do sistema OAB, né? Com essa iniciativa da Advocacia Preta Carioca. Então, a Advocacia Preta Carioca nasce para fortalecer essa Advocacia Preta, para apoiar esses colegas, né? E a gente, aí, então, promover oportunidades no meio jurídico. Tanto que nós temos dentro da... Com a nossa articulação, dentro da ordem, nós conseguimos uma coordenadoria de prerrogativa, dentro da comissão de prerrogativa, que são os direitos dos advogados dentro da OAB, né? Que o nosso coordenador é o doutor Alberto Diogo Vasconcelos Fertim, né? Então, hoje, nós temos delegados de prerrogativas preto, nós temos representação dentro da ordem de pessoas pretas que estão trabalhando e se unindo, pretos estão se unindo dentro da ordem, a partir da Associação Advocacia Preta Carioca, o Moja, que é o nosso princípio, que nós observamos que é a unidade entre todos, todos os pretos. Tá certo. Doutora Ângela, parabéns pela iniciativa, né? É muito bom ver também uma mulher aí nessa liderança, isso nos fortalece também. Então, parabéns pela iniciativa, por esse trabalho também na Associação, e agradecemos mais uma vez pela entrevista, pela disponibilidade da senhora de conversar um pouquinho aqui com a gente no nosso link. Eu que agradeço, né? Eu sou o Mar Godi, eu quero ressaltar que todas as paredes que temos dentro da ordem são paredes de homens brancos, e nessa parede levantada nesse dia, nessa quarta-feira sagrada, nós estamos levantando, além de três homens, também duas mulheres, porque nós acreditamos na unidade entre homens e mulheres também. Tá certo. Muito obrigada, doutora Ângela. E, Roberto, só reforçando a informação, hoje, então, vai ser o lançamento do tributo da Advocacia Preta do Estado do Rio de Janeiro. Esse evento vai acontecer a partir das 18 horas no plenário Evandro Lins e Silva, que fica na sede da OAB Rio de Janeiro. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia, Cláudia Freitas, do portal EuRio. Obrigada para você também, Roberto. Obrigada.